Abertura Cantar Com amigos Em casa Abonante É melhor Que tomar Pequeno almoço Em restaurante Construir 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 Construir. Jantar com amigos É melhor do que jantar sozinho Jantar com amigos É bem melhor do que jantar sozinho Dentro de cada casa Só há amor a partir Com uma vida difícil de começar De cor, sal Jantar com o pequeno amor Vamos lá. Eu não sei, eu não sei. Mas, Pascale, Pascale, põe-me bem. Foste da casa dele e... Ele continua um Pascale. Sim. Mas eu disse que não. É porque uma pessoa tem de saber difícil. Caralho, não é aquela droga! Um truque, tu dizes duas vezes que não. Não. Duas vezes que não. E depois à piscaleira, ele está doidinho. Portanto, sabes como é que? Toda a gente está com a piscaleira. E tu tens de saber dizer que não, tens de assistir duas vezes. Ai, eu não sei como é que tiveste coragem. Eu não consegui. Não sei como é que tiveste coragem. Sempre dizer duas vezes que não. Duas vezes que não. Duas vezes que não. O que é que acontece? À terceira ele já desiste, não é? É. Duas vezes ele tudo. Mas isto tem de ser. Duas vezes e depois ele está lá. Mas não diga lá. Quem é que está a ligar aí à meia hora? Ah, estou a ligar ao Afonso. Você ligou ao Afonso? Pois, não era suposto que se jantarmos aqui com o Afonso, eu também tinha amigos. Eu não quero jantar sozinho, como é óbvio. Pois. Porque é sempre melhor jantarmos com amigos do que jantarmos sozinhos. Vamos lá. Tava aqui a dizer assim. Diga. Que eu fui jantar na casa do Zé. Ah, e o Zé? E eu consegui jantar na casa do Zé. E o Léo? Você tem v갔. Ele cai. São vhas сказas. Tem vitoristae, pai? Tem vitoristae? Tem vitoristae... Tem vitoristae... Ok, no turista! Léo grilo! Vai. E o... O Zé? Déss e vitoristae na sua energétique. Ué! Uo cozinheiro! U longtime. O능! Altérie! O que é isso?